A saudade de você E é só escutar o seu nome Automaticamente o coração dispara Eu tento ser forte, mas é que a saudade Não toma vergonha na cara Aí eu ligo pra você Mesmo sabendo que não vai me atender Olha eu aqui de novo Três na madrugada Procurando seu beijo De balada em balada Olha eu aqui de novo E sai a barra caída É só você chamar Que eu vou viver a sua vida Parece que foi ontem que a gente tava junto O tempo foi passando e só aumenta A saudade de você A saudade de você E é só escutar o seu nome Automaticamente o coração dispara Eu tento ser forte, mas é que a saudade Não toma vergonha na cara Aí eu ligo pra você Mesmo sabendo que não vai me atender Olha eu aqui de novo Três na madrugada Procurando seu beijo De balada em balada Olha eu aqui de novo E sai a barra caída É só você chamar Que eu vou viver a sua vida Olha eu aqui de novo Três na madrugada Procurando seu beijo Olha eu aqui de novo E sai a barra caída É só você chamar Que eu vou viver a sua vida Agora já foi É tarde demais Não tenho mais lágrimas Nem saliva pra gastar Minhas malas já estão prontas Lá na porta Ainda bem que eu sei Que você não se importa Agora é minha vez O jogo empatou Só vou terminar O que você já começou Que loucura Essas mudanças do destino Você vai sofrer Mesmo que eu sofri contido Larga seu dinheiro De você não quero nada Não sou mais sob touca De cigarro na calçada Mas antes de ir embora Eu preciso te dizer Lembra aquele amigo Que você levava em casa Churrasco de domingo Cervejinha bem gelada Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Churrasco de domingo Telefone não parava É sempre a mesma história O teu chefe te chamava Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Agora é minha vez O jogo empatou Eu só vou terminar O que você já começou Que loucura Essas mudanças do destino Você vai sofrer Mesmo que eu sofri contigo Larga seu dinheiro De você não quero nada Não sou mais sob touca De cigarro na calçada Mas antes de ir embora Eu preciso te dizer Lembra aquele amigo Que você levava em casa Churrasco de domingo Cervejinha bem gelada Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Churrasco de domingo Telefone não parava É sempre a mesma história O teu chefe te chamava Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Churrasco de domingo Churrasco de domingo Cervejinha bem gelada Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Churrasco de domingo Churrasco de domingo Churrasco de domingo Telefone não parava É sempre a mesma história O teu chefe te chamava Que não via quando você se escapar O amor dele vinha e me consolava Tá vendo essa casa Já foi nossa você lembra Tá abandonada Tem clube e traços Tá tão diferente E no jardim da frente Que já teve tanta flor Mas como ninguém cuidou Foi ficando tudo cinza Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor Não importa como tá por fora A gente faz uma reforma Plantar flor no jardim Eu pinto a casa e você escolhe a cor Não importa como tá por fora A gente faz uma reforma A gente faz uma reforma E deixa tudo lindo E um tapete de bem-vindo Para o nosso amor Que bom que ele voltou Tá vendo essa casa Já foi nossa você lembra Tá abandonada Tá abandonada Tá abandonada Tem clube e traços Tá tão diferente E no jardim da frente E no jardim da frente Que já teve tanta flor Mas como ninguém cuidou Foi ficando tudo cinza Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor Não importa como tá por fora A gente faz uma reforma Plantar flor no jardim Eu pinto a casa e você escolhe a cor Não importa como tá por fora A gente faz uma reforma E deixa tudo lindo E um tapete de bem-vindo Para o nosso amor Que bom que ele voltou Lua estilizada Lua estilizada Lua estilizada Lua estilizada Chegue 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 Ai que delícia É nóis Tá vendo essa casa Já foi nossa você lembra Tá abandonada Tão cheia de braço Tá tão diferente E no jardim da frente E no jardim da frente Onde teve tanta flor Mas como ninguém cuidou Foi ficando tudo cinza Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma Planta flor no jardim Planta flor no jardim Eu pinto a casa e você escolhe a cor E não importa como tá por fora E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma E deixa tudo lindo E deixa tudo lindo Tá perdido e bem vindo igual o nosso amor Que bom que ele voltou Que bom que ele voltou Que bom que ele voltou Voltou Hoje tô levando Hoje tô levando vinho e sinceridade Deixei de lado minha falsidade Tô confessando que me apaixonei Sei que você é uma pessoa Sei que você é uma pessoa Que tem outra pessoa Mas tudo bem Isso não me magoa Eu sei de tudo Mas eu tô de boa A gente só funciona assim Toda vez que cê brigar com ela Cê liga pra mim E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Eu sei bem onde eu pusei Da lapada que levei E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Já carreguei o celular Tô esperando cê brigar com ela Pra gente ficar Raíssa é rodada Oh, que interessante Tô esperando você brigar com ele Pra gente ficar, né, velho? Então segue meu dedo Hoje eu tô levando vinho E sinceridade Deixei de lado a minha falsidade Tô confessando que me apaixonei Apaixonei Sei que você é uma pessoa Que tem outra pessoa Mas tudo bem Isso não me magoa Eu sei de tudo Eu sei de tudo Mas eu tô de boa A gente só funciona assim E toda vez que cê brigar com ele Cê liga pra mim E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Eu sei bem onde eu pisei Eu sei bem onde eu pisei E não precisa dizer que me ama E não precisa dizer que me ama Só pra me levar pra sua cama Já carreguei Já carreguei meu celular Tô esperando você brigar com ele E não precisa dizer que me ama Bruno Santos Valquíria Santos Valquíria Santos Essa é nossa Tamo junto Assim Não quero Não quero ser só mais um cara Que tá te seguindo lá no Instagram Não quero pedir amizade no seu Facebook Pra falar bobagem e achar que eu sou mais um É que o meu direct é direto Eu gosto cara a cara Já vou avisando De hoje não passa Não passa É ao vivo que a boca seca O olhar se encaixa É ao vivo que o beijo está lá Eu quero o ar Adicionar você na minha vida Eu quero entrar Entrar pro grupo da sua família Eu quero o ar Adicionar você na minha vida Eu quero entrar Entrar pro grupo da sua família Oh Bruno Santos Vamos dançar É que o meu direct é direto Eu gosto cara a cara Já vou avisando De hoje De hoje não passa Não passa Não passa É ao vivo que a boca seca O olhar se encaixa É ao vivo que o beijo está lá Eu quero o ar Eu quero o ar Que acabe a bateria Só não quero que o nosso amor Acabe a bateria Pensa numa saudade Implica Isso é só Isso é só uma fase A gente para por aqui A gente para por aqui Eu continuo Tô esperando a resposta sua Ai nada Ai dá pra pico pra dizer que isso importa Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto não Tem volta Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto não Tem volta Viver se descomplica Cê sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa virou um labirinto Parece até que estamos competindo Vem Senta aqui Hora de pouco introduzis Vindo a sua A gente para por aqui Eu continuo Tô esperando a resposta sua Depois de vez a sua vida me exclua Vindo a sua A gente para por aqui Eu continuo Tô esperando a resposta sua Ainda dá tempo pra dizer que isso importa Vindo a sua A gente para por aqui Eu continuo Tô esperando a resposta sua Vindo a sua vida me exclua Vindo a sua A gente para por aqui Eu continuo Tô esperando a resposta sua Ainda dá tempo pra dizer que isso importa Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto não Tem volta Porque se eu jogar a toalha Eu te garanto não Tem volta Amigo Amigo resolve isso aí É que eu e ele dessa vez passou da conta Foi feia a briga daquelas Que não tem volta Entrou aqui e não foi pra se desculpar Foi pra me provocar Eu te pergunto quem vem mais nesse lugar Ele não bebe nem dá louco pra você O ponto é seu E você vai ter que escolher Você é o dono do bar Vai ter que decidir Se o cliente fiel Ou esse outro aí Que lado você tá Se não prejudicar Invita uma desculpa Que o mal vai fechar Você é o dono do bar Vai ter que decidir Se o cliente fiel Ou esse outro aí Que lado você tá Se não prejudicar Invita uma desculpa Que o mal vai fechar Mas ele sai Que sua cliente fiel Vai continuar bebendo aqui Amigo resolve isso aí É que eu e ele dessa vez passou da conta Foi feia a briga daquelas que não tem volta Entrou aqui e não foi pra se desculpar Foi pra me provocar Eu te pergunto quem vem mais nesse lugar Ele não bebe nem dá louco pra você O ponto é seu E você vai ter que escolher Você é o dono do bar Vai ter que decidir Se o cliente fiel Ou esse outro aí Que lado você tá Se não prejudicar Invita uma desculpa Que o mal vai fechar Você é o dono do bar Vai ter que decidir Se o cliente fiel Ou esse outro aí Que lado você tá Se não prejudicar Inventa uma desculpa Que o mal vai fechar Mas ele sai Que sua cliente fiel Vai continuar bebendo aqui Eu já olhei no celular várias vezes Eu tô a ponto de subir Nas paredes Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Se você não chegar Há tempo pra me ver Vestida pra te amar Não consigo dormir Sem antes de sentir Vem apagar Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Só pra te esperar Só pra me ver sofrer A gente vai comemorar Doze meses E você prometeu Matar-me e sei Vem logo que eu tô pronta Você não vai dar conta Se essa espera aumentar O meu prazer Vamos fazer valer a pena Já tô imaginando a cena A gente junto é problema Não jogo pra perder, melhor você aparecer Eu vou enlouquecer se você não chegar Há tempo pra me ver, vestida pra te amar Tô cansada de ver, programa de TV A espera de você chegar Eu vou enlouquecer se você não chegar Há tempo pra me ver, vestida pra te amar Não consigo dormir sem antes te sentir Vem apagar o enorme Eu vou enlouquecer se você não chegar Há tempo pra me ver, vestida pra te amar Tô cansada de ver, programa de TV A espera de você chegar Eu vou enlouquecer se você não chegar Há tempo pra me ver, vestida pra te amar Não consigo dormir sem antes te sentir Vem apagar o enorme fogo queim Tô te esperando aqui É tão vulnerável assim você perto de mim Me ajudando a esquecer Perdida e sem direção Caí na contramão e encontrei você Tentei me encontrar Tentei me encontrar de várias maneiras Busquei formas pra esconder Só louco pra não perceber Por que tá me olhando assim? Você sabe que eu tô frágil e Posso me apaixonar Você se aproximou de mim Mas sei que a sua intenção Pois só me consolar Há sempre uma luz Pra iluminar a escuridão Há sempre um novo amor Pra completar um coração Eu tão vulnerável assim você perto de mim Me ajudando a esquecer Perdida e sem direção Caí na contramão e encontrei você Tentei me encontrar de várias maneiras Tentei me encontrar de várias maneiras Busquei formas pra responder Só louco pra não perceber Eu sei que a nossa amizade Sempre foi sincera e eu não quero perder Não é pela oportunidade Não é pela oportunidade Eu não quero nem aproveitar de você Mas essa tal fragilidade Estando ao seu lado Me fez entender Sou louca Cada vez mais louca Por você Há sempre uma luz Pra iluminar a escuridão Há sempre um novo amor Pra completar um coração Eu tão vulnerável assim você perto de mim Me ajudando a esquecer Perdida e sem direção Caí na contramão e encontrei você Tentei me encontrar de várias maneiras Busquei formas pra responder Só louco pra não perceber Eu sei que a nossa amizade Sempre foi sincera e eu não quero perder Não é pela oportunidade Eu não quero nem aproveitar de você Mas essa tal fragilidade Estando ao seu lado Me fez entender Sou louca Cada vez mais louca Por você Por você Já faz um mês Que a gente sai Cê namoro lança Tanto faz O povo tá cansado de saber Que a gente tá feliz E tá em paz Não tem como explicar Nem entender É coisa de outro mundo O que a gente faz Eu chamo de amor A gente é tudo isso E um pouco mais Só pode ser o tal do amor A gente se completa Tudo é bom demais Tudo é bom demais Quem quiser saber como eu estou Olha o meu sorriso Se a gente não se controlou Ninguém tem nada a ver com isso O nosso maior compromisso É o amor Depois que a gente se encontrou Depois que a gente se encontrou Tudo é mais bonito Seguindo em frente Seguindo em frente sem olhar pra trás Sem se importar com o que vão dizer Não temos tempo pra coisas vanais No dia a dia No dia a dia No dia a dia a gente mal se vê Os nossos reencontros O que são iguais Eu chamo de amor A gente é tudo isso E um pouco mais Só pode ser o tal do amor A gente se completa E tudo é bom demais Quem quiser saber como eu estou Olha o meu sorriso Se a gente não se controlou Ninguém tem nada a ver com isso O nosso maior compromisso É o amor Depois que a gente se encontrou Tudo é mais bonito Se a gente não for vale Só ninguém tem nada a ver com isso A gente é meio sem juiz Mas a gente Combinou 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 A gente Combinou 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 A gente Combinou 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 Foi quem cê veio aqui primeiro Teve o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Já deu pra entender que aqui você me traz Hoje a gente completaria dez anos Mas você estragou os nossos planos Me senti carta fora do barato Completaria bodas de otário Quando peguei as chaves da nossa suíte O clima de silêncio se acabou nos bits As notificações foram te entregando Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Sua cara de pau mostrou seu desespero Com quem cê veio aqui primeiro Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Já deu pra entender que aqui você me traz Quando conectou Do celular, rede, tua e vai Hoje a gente completaria dez anos Mas você estragou os nossos planos Me senti carta fora do barato Completaria bodas de otário Quando peguei as chaves da nossa suíte O clima de silêncio se acabou nos bits As notificações foram te entregando Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Sua cara de pau mostrou seu desespero Com quem cê veio aqui primeiro Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Já deu pra entender que aqui você me traz Já deu pra entender que aqui você me traz Quando conectou Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Sua cara de pau mostrou seu desespero Com quem cê veio aqui primeiro Entre o inferno e o céu Quem precisou entrar no quarto de motel Já deu pra entender que aqui você me traz Quando conectou Celular, rede tua e pai Você disse que agora a nossa história era uma página em branco Queria apagar, passar borracha em tudo aquilo que a gente viveu Sei que é errado Querer você Mas eu sempre tive quedas Por erros que vou fazer Se você fala que não me quer mais Se pra você eu sou um tanto paz Te conheço A verdade sai quando cê bebe demais Me ligou sem querer É mentira De madrugado Te sinto chamada Suas não atendidas É recaída Tá comprovado Sou amor Na sua vida Me ligou sem querer É mentira De madrugado Te sinto chamada Suas não atendidas Não tem saída Dá pra ver seu orgulho Que é na sua cama Todo dia Bruno Chaco Valquíria Santos Tamo junto Simba E você disse que agora a nossa história é uma página em branco Queria apagar, passar borracha em tudo aquilo que a gente viveu Sei que é errado Querer você Mas eu sempre tive quedas Por erros que vou fazer Se você fala que não me quer mais Será que pra você eu sou um tanto paz Te conheço Te conheço A verdade sabe que você bebe demais Me ligou sem querer É mentira De madrugado Te sinto chamada Suas não atendidas É recaída Tá comprovado Sou amor Da sua vida Me ligou sem querer É mentira De madrugado Te sinto chamada Suas não atendidas Não tem saída Dá pra ver seu orgulho Me querem na sua cama Todo dia Dá pra ver seu orgulho Me querem na sua cama Todo dia Agora já foi É tarde demais Não tenho mais lágrimas Nem saliva pra gastar Minhas malas já estão prontas Lá na porta Ainda bem que eu sei Que você não se importa Agora é minha vez O jogo empatou Só vou terminar O que você já começou Que loucura Essas mudanças do destino Você vai sofrer O mesmo que eu sofri contido Larga seu dinheiro De você não quero nada Não sou